Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui, tentar ser rápida, só para dar uma atualizada no sistema, vou fazer um mês mais ou menos que eu não posto nada, e para mostrar a atualização aqui do que houve nesse período. Entraram dois bichinhos novos aqui, um cirurgiãozinho, bem pequenininho, e uma salema também. Peguei eles ainda a metade desse tamanho que eles estão agora, eram o mesmo bebezinho, digamos assim, transparente, tanto que eu achei que não eram tanto, achei parecido, mas como estava transparente, eu nem sabia que animal era. Então é isso, está aqui nesse período, houve algumas mudanças, coloquei alguns animais novos, está ali, a anêmona cresceu bastante, ela já estava no último vídeo que eu fiz, o toche também, a ricórdia, coloquei um ramezinho golden também aqui, muito pequenininho ainda, esses aqui já estavam, o frog, o rame, os dois que eu tinha feito a muda, estão super bem, está ali um leder, finge, o outro detus, coloquei dois corais duros, está aí a montípora, e esse outro que eu esqueci o nome, aí tive que arrumar mais rochas para subir esse coral, porque ele precisa de mais iluminação, por isso que eu fui fazer coleta, e trouxe essas rochas novas, tudo rocha viva, eu coloco o mesmo direto no aquário. Então é isso aqui, só para dar uma atualizada no sistema, aqui para mostrar para vocês, os peixes estão bem, os palhacinhos estão, é mesmo um casal formado, eles ficam juntinhos o tempo todo, tem até aquela dança do acasalamento, aí ele fica se tremendo todinho, é bem engraçado. Está ali o coral sol, que continua abrindo só à noite, ainda não consegui fazer ele abrir de dia, mesmo quando eu boto a alimentação, ele abre mais cedo, mas não fica aberto mesmo de dia. E vou explicar aqui rapidinho como é que funciona o sistema, que o pessoal pediu. Eu tenho aqui então a saída, são duas saídas, uma em cada canto, vai uma mangueira ali por trás, que vai cair diretamente aqui no refúgio, o refúgio com alga chatomorfa. Eu não mexo nesse refúgio, em termos de limpeza, só nesse vidro aqui da frente que eu poderia fazer a observação. Coloquei algumas rochas com corais aqui, mushy, um coral daqui também, peguei essa rocha, estava solta lá com uns pedacinhos de coragem. Eu trouxe, tem essa alga que é bem interessante, ela parece um coralzinho, trouxe também uma esponja. Então aqui estava cheio de bicho, muito mesmo, sendo que eu coloquei aqui um cirurgião pequenininho, que está ali escondido. Eu não sei se ele chegou a... eram dois no caso, um sumiu desde ontem, que eu não acho. Já procurei aqui por dentro das algas, pelas rochas, não achei. Ele pode ter entrado no cano e caído ali, o sistema tem essa saída, e vai para ali, para a parte primeira do santo e desce, sobe depois ali pelas rochas e cai nessa parte onde está a bomba de recalque e a caixa de reposição. Eu não sei que fim levou ele. Tem um outro cirurgiãozinho ali. Deram uma limpa aqui nos bichinhos, eu não sei se eles comeram mesmo isso tudo, eu creio que não. Ou os animais se esconderam, né? Já que não tinha predador e agora tem, pode estar escondido, não tão exposto como estava. Eu creio que seja mais essa segunda opção. O peixinho está super bem. Os dois estavam, o outro era até maiorzinho do que ele. O meio escondido ali, não se consegue filmar direito. Vou tentar dar uma filmada nele aqui para mostrar. Então esse refúgio eu não mexo. Deixo aqui a natureza para uma conta. Já está surgindo algas calcárias em vários pontos. E ele está ali, eu nadando. Ele está meio desconfiado, não está querendo aparecer, não. Fica se escondendo ali por trás. Mas é um bichinho que está bem pequenininho, está bem bonitinho. Ainda estou sem quarentena, não indico o que eu faço para o pessoal fazer. Mas eu coloco ele aqui no refúgio, ele se alimenta bem. Já fiz essa experiência. Não trouxe doença, nada. Os bichinhos comeram bem aí. Se fortaleceram, se habituaram com a qualidade da água. Eu não acho a quarentena assim muito interessante, no sentido que você não cria um ambiente igual ao que ele está habituado. Com as rochas, com algas. Como se sentisse em casa. Aquela caixa de vidro com cano, como o pessoal coloca às vezes, para fazer de esconderijo. Eu acho que o animal não fica tranquilo, não. Fica estressado. E assim ele se sente em um ambiente mais natural. Para se adaptar melhor. É desse modo que eu costumo fazer. Coloco aqui no refúgio, eles pequenininhos. Depois passo para o display. Ali ele. É um peixe muito ativo. Então é isso, pessoal. Vou ficar... A minha bateria está fraca aqui. A memória. Bateria não. A memória é do celular. Estava fazendo um outro vídeo e acabou cortando. Então é isso. Eu ainda estou só com essa fauna. Bem pouquinho. Não pretendo também pôr aqui muito mais peixe. Esse cirurgião é para ficar aí mesmo. Para crescer essa lenda também. Tem espaço. Esse aquário tem 310 litros. Aí. Minha pretensão agora é só pôr um mandarim. E mais alguns corais aí que eu não tenha. Tem uns anêminos que estão ali que não é minha. Que é de um amigo meu que está por enquanto com o aquário ciclano. A minha é aquela dali. E é isso. Eu estava com nitrato alto e agora já baixou. Os corais, as eofilias estavam bem transparentes. Muito inflada. Um amigo meu disse que era... Um dele aconteceu isso. Era um nitrato alto. Eu não faço o teste de nitrato. Mas eu creio que também era isso. Mas como as automófas cresceram bastante. Eu acho que ela deu conta aí de baixar esse nitrato. Aqui o bichinho novamente. Peguei bem um bebezinho mesmo. Vai fazer 20 dias. Nunca tinha visto uma salema assim tão pequenininha. Comem bem. Gostam de peixe assim. Já chegou pegando ração. No mesmo dia. Comem super bem mesmo. Todos os dois. Comem melhor do que os palhacinhos. Estou dando ovos de peixe. Os palhaços até agora só querem comer isso. Estou frescando agora com as rações. Então é isso aí pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.